Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês um romance lésbico brasileiro que é uma verdadeira história de outra vida. Vocês nem imaginam. Pra descobrir tudo sobre ele, saber como ter acesso ao livro, fica comigo até o final, tá bom? Vamos lá! Se você é fã de literatura LGBT+, vai adorar saber que chegou uma nova escritora na área. Eu tive acesso ao primeiro romance dela, que foi lançado agora em 2020. Já li tudo e vim correndo contar pra vocês. Eu já vou avisando que esta é uma história bem diferente. Primeiro, porque ela é contada a partir da visão de um personagem no mínimo inusitado, mas também super fofo, que já já vocês vão descobrir. E segundo, porque o livro tem uma temática super original, que vai de encontro ao senso comum em diversos aspectos. Ele tira essa ideia de que as pessoas precisam de um par romântico pra serem felizes. Mas isso não quer dizer que a obra não fale de amor e relacionamentos, porque, na verdade, tem muito amor envolvido. Também mostra a questão da maternidade solo, foca bastante na família. Não só a família de sangue, tá? Mas também aquelas pessoas que cuidam da gente, que criam a gente e que nos fazem ir mais longe. A sinopse é a seguinte. O que você faria se morresse e tivesse a oportunidade de voltar? Mesmo que as condições não fossem ideais, você voltaria pra reencontrar as pessoas que você ama? Me conta aqui nos comentários, que eu tô doida pra saber. Suzana, a nossa protagonista, teve esse questionamento. E mesmo sabendo que voltaria pra Terra como um filhote de cachorro, ela não pensou duas vezes e resolveu voltar sim. Ela estava decidida a reencontrar sua família e não desistiria até alcançar seu objetivo. Mas será que ela vai se adaptar a essa nova realidade? Bom, eu espero que vocês se sintam em casa, passando esse período junto com a família de Suzana. Este livro se chama História de Outra Vida e a autora Mia Cozo escreveu ele durante a quarentena. Inclusive, o livro se passa agora mesmo nos dias atuais, então os personagens também vivem esse momento de pandemia que a gente tá vivendo. Porém, a história vai além e avança um pouco pra o pós-corona. Então, se vocês quiserem um spoiler do que acontece depois, quem sabe não encontram no livro, né? Este primeiro romance da Mia tem cerca de 180 páginas, é uma leitura super rápida. E vocês podem escolher a versão do e-book, né? Que é o livro online, ou então do livro impresso. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar qualquer um dos dois, tá bom? Um ponto muito interessante é que cada capítulo te convida a fazer reflexões sociais sobre os padrões e verdades que nós estamos acostumadas, né? Então a gente vai revendo esses conceitos e verdades junto com os personagens. Bom, censurados, essa foi a dica de literatura lésbica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like pra eu saber e um comentário aqui embaixo, tá? Pra conferir mais dicas LGBT+, de séries, filmes, viagens, livros, enfim, de tudo que vocês imaginarem, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu trago três vídeos novos toda semana sem pauta, tá? Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas. Por hoje eu fico por aqui, mas tem vídeo extra lá no meu Instagram, então corre lá que eu tô te esperando. Um beijo! E aí Tchau, tchau